Qual sacola que eu vou começar? Porque tem muita coisa, olha isso aqui Ah, modelado no nosso corpo, né, dá uma afinadinha também na cintura Nossa, amei, já quero usar, só não vou passar ele porque eu tô com um batom aqui Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu vou estar gravando um vídeo muito esperado por vocês, né, que é de comprinhas E tem muita coisa pra mim estar mostrando aqui nesse vídeo E ao longo desses dias, né, eu andei comprando algumas coisinhas Aí eu comecei a juntar, né, até comentei com vocês nos vlogs Pra mim poder estar gravando esse vídeo e vocês queriam me matar, né Porque vocês queriam que eu mostrasse logo Mas eu falei assim, gente, calma que essa semana ainda vai sair E é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem Então deixa bastante like aqui, se inscreva também se você não é inscrito E ativa o sininho das notificações E vão lá me acompanhar no meu Instagram, vou deixar passando por aqui E é isso, bora pro vídeo Senhor amado, olha só o tanto de sacola, gente Misericórdia Tem coisa aqui da Thaís também, da minha irmã Aí ela deixou mostrar pra vocês também, né, que vocês gostam de ver tudo E agora, né, eu tenho que decidir por onde que eu vou começar, né Decidi começar por essa cor aqui Que é uma das minhas lojas de departamento favoritas, né Que é C&A E, gente, tem a roupa aqui dentro, viu E deixa eu conferir se a notinha tá aqui Tá, gente? Porque eu tenho que passar os valores pra vocês, né Senão vocês me matam Eu e a Thaís pegamos esse cropped aqui Dessa cor bad Que a gente ama cropped dessa cor Inclusive estou com um aqui, né E é uma peça simples, básica Mas ela é ótima pra compor looks Porque combina com tudo, vai com tudo E a gente pegou tamanho G Porque a M que tinha lá A forma era pequena, sabe? Aí a gente pegou essa, mas estica, ó E é desse tecido caneladinho E, gente, eu amei E lá também pegamos esse outro cropped Sendo que branco Mas essa tem um diferencial Que a alça dela manca, quer dizer É um pouco cavada, vocês conseguem ver E essa a gente pegou tamanho GG E ela estica também E ela é caneladinha Gente, eu amo blusa e cropped branco Vocês sabem, né, que eu tenho vários Mas, tipo assim, sempre mancha Ou acaba ficando amarelo Ao longo do tempo Não sei porquê Mas, tipo assim, eu sou um desastre em pessoa Toda blusa branca que eu tenho Eu consigo manchar, gente Ou com maquiagem Ou com alguma coisa que eu deixo me tornar E eu fico revoltada Porque não tem peça que dure, sabe? E esse blusão que eu vou mostrar pra vocês agora Vocês já me viram usando Mas quero mostrar pra vocês Gente, eu amei Até uma dica pra vocês, né? Montão de gente comentou lá na minha foto Que eu postei no Instagram Falando, Tayane Eu também amo usar blusão Que é muito confortável Eu me sinto bem E, tipo assim, os meus que eu compro Eu sempre pego na seção masculina Porque a forma é maior E também eu acho as blusas masculinas Mais estilosas E lá na C&A eu encontrei essa E quando eu vi Eu até falei no vlog Meu olho chegou a brilhar, gente E eu amei de verdade Ela é toda preta Aí na frente ela tem essa estampa Eu peguei a GG mesmo Uma estima de todos os tamanhos E ela é linda demais Aí eu fui no shopping Esse final de semana E já usei ela com um shortinho Ficou a coisa mais linda, gente Vamos para o próximo, então Que são os shorts Esse aqui, aquelas Eu já usei também Que foi junto com essa blusa, inclusive Porque eu estava precisando de um short, gente Aí eu encontrei esse lá Aí eu provei Ele é provador E, gente, muito confortável Veste muito bem Digo confortável no quesito Tipo assim, que ele não é muito curto Que fica parecendo a polpa da bunda Eu gosto mais de short agora Compridinho, assim Então gostei muito dele Aí eu peguei nessa lavagem De jeans claro Porque não tinha nada desse tipo E atrás ele é assim, ó E ele também é massa Porque, como eu já disse Eu já usei ele Eu estava em dúvida Em pegar um branco Ou esse E eu falei assim Ah, vou levar esse, né Aí o tamanho que eu visto É tamanho 40 Mas depende, né Porque tem peças Que às vezes a forma é pequena Aí eu tenho que usar tipo 42 Ou até mais Mas adorei, gente Esses shorts Os jeans, né Da Ceia São ótimos Adoro comprar calça lá também E lá A Thaís pegou Essas blusas Que eu mostrei pra vocês De cropped A gente pegou Pra mim Pra ela usar, tá Aí lá Ela pegou Esse short aqui pra ela Que eu também já tô doida Pra usar, gente Porque quando eu cheguei em casa Eu coloquei E deu certinho em mim Aí eu falei assim Deixa eu ver o tamanho O tamanho é 40 Aí esse short Ele não é jeans, né Como vocês podem ver Ele é de tecido E atrás Ele tem esse elasco, né Que dá uma Deu lado No nosso corpo, né Dá uma afinadinha também Na cintura Aí aqui na frente Ele tem esse botão Não é falso Até o botão é verde Aí tem zíper Todo bonitinho Deixa eu ver Aqui tem bolso também Na parte da frente E ele é um short também Que tem um comprimento bom Não é aquele short curtinho E também lá Tinha de outras cores Pra quem não gosta de verde Tinha beige, branco Se eu não me engano E eu amei, gente Muito bonitinho Também vou montar Vários looks com ele Você pode colocar Uma peça branca Ou até aquele Cropped beige também, né E nessa loja Foi isso E eu vou estar colocando Os preços aí pra vocês Como eu falei Próxima sacola Que eu peguei É essa daqui Que é uma saia, inclusive E ela eu comprei Num feirão Na verdade Nem é feirão, né É uma galeria Que tem várias lojinhas Eu sou de Duque de Castilhas E eu comprei lá No centro de Castilhas E esse feirão Fica de frente Pra estação de trem Não me lembro o nome Mas tentei explicar Mais ou menos aqui Pra vocês, tá bom? E tipo assim Quando eu vi ela Eu me apaixonei Porque eu não tinha nada É... Desse tipo E eu cheguei até A mostrar pra vocês No vlog Que eu tava gravando Nesse dia Gente, olha só Que coisa linda Essa saia Metalizada Eu sei que tem gente Que não vai gostar Mas eu amei E ela vai ficar bonita Até com aquela blusa Que eu mostrei pra vocês Aquele blusão também E ela é muito bonita Mas essa aqui Eu vou falar pra vocês Ela é curtinha Até ela Não é muito comprida não E atrás Ela tem esses bolsos Aqui, ó Ela não é toda lisa Aí aqui, ó Você consegue abrir Não é um botão de enfeite Tem zip também Porque tem umas saias Que o botão Só de enfeite mesmo Aí fica você colocar também Um cintinho nela Se você quiser E eu peguei tamanho M Porque era o único tamanho Que tinha lá Eu acho que se fosse G Ia ficar melhor, né? Mas não tinha Eu coloquei no corpo Ficou bom Eu falei assim Ah, eu vou levar E também ela tava Num preço bom Eu tava querendo Uma saia desse tipo Faz um tempinho já E nessa mesma galeria A minha irmã Comprou também Um macaquinho pra ela Que tava num preço Muito bom Tava R$50,00, gente E tipo assim Eu achei lindo Aí ela colocou no corpo Ficou bom Ela comprou Que foi nessa loja aqui, ó Analis Moda Feminina A minha saia, gente Não tinha O nome do lugar Que eu comprei Aí deixa eu mostrar pra vocês Um macaquinho preto E eu não sei se eu consegui entender Porque só colocando mesmo No corpo Pra vocês verem como que é Mas combinamos muito com a Thaís Essa parte aqui é da frente Mas ele é assim, ó Acho que é assim Não Cadê? Mas não fica com esse decodão, tá, gente? Que vocês estão vendo aí Mas, ó Deixa eu mostrar aqui Mais ou menos Pra vocês entenderem Aí é um shortinho Aí você Transpassa assim pro lado Pra ficar tipo Se fosse um vestido E nesse dia A gente passou nessa loja Que a gente ama, né? Que tem várias roupinhas Baratinhas Em conta Que é belíssima E lá, né? Eu comprei algumas coisas E tipo assim Vocês ficaram assim Ué A Thaiane Tá malhando já E não contou pra gente Por que eu comprei Mais roupinhas de academia, gente? Porque Eu tava querendo já Comprar algumas roupinhas Pra mim E eu vi lá E falei assim Por que não comprar, né? E breve Você vai ir malhando E deixa eu mostrar pra vocês, né? Peguei lá Essa leg preta Porque eu não tenho leg preta Eu tenho algumas que eu coloquei de academia Porque eu já malei um tempo atrás Aí eu guardei, né? Sendo que ele é de preta Não tinha mesmo E eu achei linda E ela é aquela Que tem aquele negócio atrás Que dá tipo uma empinadinha No bumbum, sabe? Que tem aqueles grampiados, ó Vocês conseguem ver Aí a parte da frente dela É assim, ó Ela vai estir muito bem E eu fiz o teste, né? Do acachamento E ela não ficou transparente, tá? É muito bom você fazer isso, né? Quando você compra roupa de academia Se não, já viu Mas até que tem aqueles negocinhos Que você amarra assim Que você coloca É no seu bumbum Aí eu gostei dela E ela foi R$40,00, gente Olha só R$40,00 E uma leg de academia E tipo assim O tecido dela é muito bom, tá? E lá também Eu peguei essa outra leg Sendo que dessa cor aqui, ó Azul Eu acho, né? E eu achei ela muito bonita também Tinha uma rosa lá Sendo que não tinha do meu tamanho Aí eu peguei essa mesma Como vocês conseguem ver, né, gente? Que o material da peça é muito bom, ó Elástico E eu gostaria, ó Tem tipo esses desenhos também Aqui, ó No comprimento E ela também é o mesmo esquema da outra Que eu mostrei pra vocês Tem aquele negócio na parte de trás Tem gente que não gosta, né? Mas tinha lá Com a opção 100 Pra você que não gosta E a última coisa de academia Que eu comprei lá Foi esse shortinho Que eu também amo olhar De short, gente Porque tipo assim Essa é uma pessoa que eu sou muito Então eu prefiro sempre usar short Mas tem dia, né? Que eu quero colocar uma calça Enfim Aí eu peguei esse shortinho Dessa cor Achei bonitinho Aí atrás ele assim também, ó E o short só era mais barato O short estava R$25 E eu fiquei desfateada Porque lá não tinha O top A par de cima, né? Mas tudo bem Pelo menos que eu já encontrei isso Porque eu acho que só vende Mesmo pela internet Na chenha Essas coisas assim Mas você pode colocar Com um top branco Com o que você quiser em cima Que fica bom também, né? E lá também A Thaís pegou Esse shortinho aqui Pra ficar em casa, ó Esse shortinho azul bebê O tecido dele é muito bom, gente Nossa senhora É muito gostoso E a gente não precisa Mostrar isso aqui pra vocês, né? Mas o que sobrou aqui, ó São umas calcinhas Sem costura Porque eu gosto de usar Calcinhas sem costura, né? Que não marca e tudo mais Aí, né? Passamos numa lojinha de maquiagem Que é essa daqui, ó Verdades Secretas Eu amo essa loja Que tem de tudo E lá a gente comprou Alguns gloss Porque a gente tava precisando, né? Porque recentemente Eu fiz uma limpa Das minhas maquiagens E a gente tava precisando mesmo E eu vou começar Mostrando esse Que teve uma seguidora Que até perguntou Pra Thaís, né? Que batom que ela estava usando No último vlog que eu postei, né? Que foi do Shopping Aí eu falei Amiga, foi da Ruby Rose Eu vou mostrar no vídeo de comprinhas E é esse daqui Inclusive, eu estou com ele na boca E, ó Gente, eu amei Parece que eu não tô com nada Sinceramente Eu amo o batom dessa cor E o que eu achei interessante nele, né? Que ele é dois em um Ele é um batom E um gloss Gente, eu amo comprar coisas assim, sabe? O gloss eu ainda não usei não, né? E lá também Eu peguei esse gloss aqui Que eu achei a embalagem linda Olha só Tava até falando com a Thaís Que tem um gloss Ou um batom Que tem essa mesma embalagem Sendo que é um pouco mais cara, né? Que é de marca, enfim Aí eu achei esse E amei E ele é rosinha, sabe? E ele tem brilho Esse aqui eu não usei ainda não Nossa, é muito cheiroso, gente Nossa, amei Eu já quero usar Só não vou passar ele Porque eu tô com um batom aqui Senão eu passava pra vocês Verem como que fica na boca, né? E lá também A gente pegou esse negócio aqui, ó Eu falei pra Thaís que pegou Que é um Balmy Uma máscara noturna hidratante Para os lábios Tinha um lá de teste Aí a gente abriu, né? E a gente amou o cheiro, gente Porque tem um cheirinho muito bom Aí a Thaís pegou Ele é da Ruby Rose Olha só que bonitinho a embalagem Eu amei Ó E eu nem conto pra vocês, né? Eu tava vendo a notinha Desses negócios que a gente comprou, né? De gloss e tudo mais E lá também eu peguei essa máscara facial Da Rica Eu achei ela bem interessante Que ela é uma máscara facial Acalmante e refrescante De menta mais gengibre E eu vou a uma máscara facial Que dá essa sensação, sabe? De frescor Aí eu comprei Eu acho que ela tava assim Que pouco ou seis Eu não me lembro E tá vendo aqui pela notinha Que ela saiu por um real, gente Um real Se eu soubesse, né? Eu teria pegado mais Aí tá escrito assim Promoção sem troca Uma unidade E saiu por um real Você acredita, Thaís? Você sabia? Que essa máscara saiu por um real? É E as coisas, né? Estão acabando por aqui Isso tudo que eu mostrei pra vocês Eu comprei no centro de Caxias Aí no outro dia, né? Eu fui no shopping E comprei algumas coisinhas Que agora eu vou começar a mostrar pra vocês Vou começar por essa sacola aqui, ó Que é da Havaianas Eu comprei um chinelo pra mim Porque eu estava precisando Porque o meu chinelo Tava uma coisa horrível E eu fiquei, tipo assim Enchendo o saco da minha irmã Porque eu queria tanto esse chinelo Gente, ele é básico Mas eu queria tanto ele Que vocês não têm noção Vocês sabem, né? Que eu vou pra feira com a minha mãe Aí teve uma cliente Que foi lá comprar um negócio, né? Enfim Aí, tipo assim Não sei se eu reparar nos outros, não Mas eu olhei pro chão Não sei pra quê Do nada Aí eu vi o chinelo dela E, tipo, amei Que era um chinelo preto Como eu gosto Sendo com a letrinha prata E eu amo prata, gente Fui e vi Que era da Havaianas, né? Aí eu fiquei procurando Esse chinelo há um bom tempo Aí quando eu achei Não tinha no meu tamanho Aí lá no shopping Eu encontrei, né? Eu peguei tamanho 40, né? Que eu falo se 40 Aí quando eu coloquei no pé, gente Ficou apertado Ficou na conta A Thaís até gravou essa parte Coloquei até no vlog Dentro do shopping Aí a Thaís Você tem 42? Ela Vou ver lá dentro Mas eu acho que não tem Aí eu fiquei tão feliz Quando ela veio com o chinelo E ele é com esse formato quadrado Sabe? A Thaís não gosta muito não Mas eu gosto Fica lindo no pé Ah, e aqui, né? Tá escrito Havaianas E dessa gorra Eu falei com vocês Prata E olha só o tamanho Do chinelo da pessoa, gente Enorme Eu gosto de branco também Sendo que branco suja muito E fica encardido também Porque você sempre Tem que ficar limpando E é isso E aí? Gostaram? A pessoa liga até Pro negócio ser prata Quer dizer? E aqui, né? Nessa sacola Da Riachuelo Tem mais roupa Eu não ia comprar Mas, tipo assim Eu levei pro provador Só pra mostrar Pra vocês mesmo Confesso Porque eu achei Essas peças bem bonitas E quando eu coloquei Eu amei, sabe? Aí eu falei assim Ah, não vou levar não, Thaís Aí Thaís me convenceu A comprar Que eu acho Que vocês já sabem Até o que que é, né? Pra quem viu o vídeo Vou começar mostrando Esse conjuntinho Aqui pra vocês Xadrez E eu acho que tem gente Que não vai gostar, né? Porque é bermuda Mas eu gostei, gente Ai, ficou lindo Eu vou deixar uma foto Aqui pra vocês verem Como que fica no corpo Porque eu tirei Uma foto lá no provador E o tecido desse short Parece aquele tecido Bem fresquinho, sabe? Que você não vai ficar Sentindo calor Porque é fininho Mas não fica nada transparente E, ó Até o caso Que eu falei com vocês Que eu tava falando Do short jeans, né? Que eu comprei na CA Esse aqui eu tive que pegar Tamanho 42 Porque o 40 Ficou apertado em mim Na cintura Aí o fecho desse É diferente É aquele que é tipo Nossa, a prega aqui Eu esqueci o nome disso Que não fica aparecendo O botão, né? Fica tipo invisível Aí tem zip Bonitinho Aí aqui tem bolso Na parte da frente Também E a parte de trás É toda lisa Olha E você consegue dobrar também Se você não gosta Ou você pode também Levar numa costureira E cortar Mas não vai ser o meu caso Eu vou usar ela assim mesmo E a parte de cima, gente É um cropped Ele não tem bojo E ficou bonitinho Nem sabe Usei sem sutiã E gostei E aqui na alça Tem esse elástico E aqui atrás também Tem esses Tenho criados, né? Esse elástico Pra você conseguir colocar a peça, né? Porque não tem zip Na lateral E o tecido do cropped Já é um pouquinho grosso, né? Porque tem que ser forradinho Pra não ficar também transparente E a última peça Que eu comprei lá Foi uma saia Eu não tinha nada desse tipo Uma saia longa Saia longa não Uma saia midi E eu achei ela muito bonita Ela veste muito bem Ela é dessa cor off-white E ela tem esses bolsos Aqui na lateral Sendo que o bolso Eu acho que é fake E não é bolso fake não, ó É bolso mesmo Aí ela imita tipo Uma calça cargo, né? Por causa desses Bolsos aqui Aí aqui, ó Na parte de cima Tem esse elástico Na parte de trás Pra você conseguir Colocar a peça Porque ela também Não tem zip E eu esqueci De falar com vocês Aqui atrás Ela tem esse recorte Aqui, ó Pra peça não ficar Muito justa No seu corpo E sinceramente É... O que dizer Essa sacolinha Pequenininha aqui, né? Mas foi uma loja Que eu gastei um din-din Que vocês não têm noção Porque eu fui No shopping novo, né? Aí eu tava olhando A vitrine dessa loja Que é uma loja de biju Que só vendia prata Se eu não me engano E tipo assim É Florenza Semi-joias Aí Eu vi a vitrine Tinha um colar Mais lindo que o outro Até gravei pra vocês Também, né? Aí a Thaix entrou Aí eu fui atrás dela A gente saiu pegando Um monte de coisa Porque a gente ganhou Desconto, né? No final das contas Mas, cara Não me arrependo Porque eu amo Uma bijuteria Inclusive, né? Estou com algumas aqui Pra gravar esse vídeo Pra vocês Bem bonita, né? E deixa eu mostrar Depois, quando eu mostrar tudo Eu vou botando na bancada Pra mostrar com mais detalhe Pra vocês Vou começar mostrando Esse aqui Que eu achei belíssimo Quem pegou foi a Thaís Ele é assim redondo, né? E ele tem esse efeito De amassado, sabe? E ele foi R$13,90 Vocês acreditam? Prata, gente? R$13,90? Meu Deus do céu Muito lindo O outro brinco Que a gente pegou Foi esse aqui, ó Que é tipo macon Isso aqui é concha, Thaís? E eu também não sei não, gente Ai, gente Pra você que também Que a gente gostou Parece ter um carocinho de feijão Aquelas E o outro brinco Que a gente pegou lá Foi esse aqui, ó Que é uma argolinha Que eu achei linda E ela tem umas pedrinhas Sabe? Depois eu mostro Com mais detalhe pra vocês Olha Linda E esse aqui Foi R$16,90 Esse aqui Que parece o feijãozinho Foi R$7,90 Caraca, baratinho Deixa eu ver se tem mais algum brinco Deixa eu mostrar os anéis Que pegamos lá E eu peguei esse pra mim Que atrás tá falando Que é mão de ramo Seu alguma coisa assim Que eu achei muito bonitinho Na hora que eu fui colocar Gente, caiu até no chão Misericórdia Deixa eu colocar aqui Ai, que lindo Ele foi R$20 Não Ele foi R$16,90 O meu tamanho que é R$23 Deixa eu colocar aqui Cara Olha isso aqui Que lindeza Eu amei A diferença desse Pros outros que eu tô na mão Tudo preto Tem que Lavar O outro anel Que a Thaís pegou É esse aqui Com a inicial Do nosso nome Que é a letra T O bom é que as duas Vai conseguir usar Deixa eu abrir Olha Que lindo, gente Ah, ele tem tipo Umas pedrinhas Que vocês conseguem ver Aí Como vocês estão vendo Nem entrou no meu dedo Porque tem que Abrir aqui atrás Que ele é aquele Que você consegue Abrir Perfeito Ele foi R$24,90 E aí, Thaís? Você não vai me mexer Não? Tá dizendo Aí vamos para os colares Agora Olha lá A gente pegou três Vou começar mostrando esse De olho grego Que eu achei a coisa Mais fofa Desse mundo Aí ele tem Mais dois pingentes Que é um trevo, né? De quatro folhas E aquele outro pingente Que é igual do brinco Que eu falei Que é um feijão Achei muito bonitinho Ele tem esse detalhe Aqui também, ó Na corrente Que é tipo Umas bolinhas Tá vendo? Uma aqui E uma no outro lado Tinha de vários Gente Tinha de vários modelos De lá De olho grego E eu amo Essas coisas Ele foi um pouquinho caro Ele foi R$34,90 E pelo que eu tô vendo aqui Ele tem essas bolinhas Em toda corrente Eu pensei que era só Na parte da frente Mas ele tem em todas Parece até que o colar Mas não me incomoda, não Lá também Pegamos esse aqui, ó Que são duas correntes Que é esse mix aqui Que falam, né? Ele foi R$24,90 Aí ele é do Cristo Redentor Isso aqui eu acho que é O pão de açúcar É Ó, o pão de açúcar E o Cristo Bem carioca, né? Esse colar Amei E a gente pegou Esse aqui também Que a gente achou Muito bonito Olha Aqui é só um pingente Aí tem um sol Uma onda E uma concha Ih, gente Tinha mais um brinco aqui Que é de argolinha também Sendo que tem um pingente De olho grego E vai combinar com um colar E também a gente tem Uma pulseirinha De olho grego Ih, já quero usar Vai ter briga Tô até vendo E é claro, né? Que nesse vídeo Tinha que ter um produtinho De cabelo Eu comprei esses produtos Da Elcev Dessa linha Glicolic Gloss Que eu estava de ouro Já faz um tempinho já Quero comprar ainda O creme de pentear E ver se eu encontro O acidificante Essa linha É pra cabelos porosos E sem brilho Vou gravar um vídeo Testando pra vocês E vou falar, né? Um pouco mais Sobre os produtos Falar o que eu achei Se compensa Se vale a pena E é isso E eu comprei esses produtos Na drogaria Venâncio Peguei o shampoo E o condicionador Da embalagem menor Já que era pra testar O shampoo Ele custou R$18,99 O condicionador R$20,99 O serum de tratamento R$45,99 E a máscara R$25,99 Tinha esquecido De mostrar pra vocês Aí no dia do shopping A gente passou a nadar Isso pra contar besteirinha, né? Algumas coisas A gente já comeu Mas sobrou aqui, ó Esse biscoito Que ele é de avelã Eu acho Chocolate branco Cara, o de cookie desse É uma delícia E o de chocolate Normal Esse biscoito É muito bom É um palitinho Tá pequenininho Aí pro meu pai, né? Peguei essa balinha De abacaxi Que ele ama Eu também gosto E já sobrou isso Das coisas que a gente comprou, né? Que faz um tempinho já E as coisas Que estavam faltando aqui Pra me mostrar pra vocês Que compramos em Caxias É essa vela De morango A gente comprou Numa papelaria E ela é muito cheirosa Aí ela tem Essa tampinha De madeira Olha E eu tô doida Pra acender ela Nossa Depois vou comprar mais Que tinha de outros cheirinhos Mas o de morango Nossa, sensacional Aí a Thaís pegou Lick Pape E isso aqui, ó Que a Thaís Amo esses negócios, gente De papelaria E tudo mais Foi colocar aqui No cantinho dela Do trabalho Aí ela comprou pra ela E é isso Meus amores Vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu disse, né? No início do vídeo Que tinha coisa Pra mostrar pra vocês E eu mostrei tudo O que eu e Thaís Compramos Foi umas comprinhas aleatórias, né? Roupa Biju Chinelo Enfim E roupa nunca é demais E eu adorei Essas bijuterias Que compramos Gravei pra vocês Também com mais detalhes Pra vocês conseguirem ver Melhor E é isso Deixa seu like Se você gostou Pra mim trazer mais vídeos Como esse Se inscreva aqui também Se você não é inscrito E ativa o sininho Das notificações E no dia que eu comprei Essas roupas Eu tava gravando o vlog, né? E mostrando As outras coisas Na loja que eu gostei Que eu não comprei Então dá uma olhadinha também Tá tudo aqui no canal O vlog de caixinhas E o vlog no shopping E, ó Um beijão Até o próximo vídeo Beijos E tchau, tchau